Hoje o Dengue quer saber, o Bata também sabe Hoje o Dengue quer saber, o Bata também sabe Ainda vão pensar que eu tenho feito isso O Ibulo Santos vão se perguntar como é que ele tem feito isso Samo Albin, guida, guida, guida Ué mamã, ué papá, ué Capreque, mundinha, capreque, ué Capreque, leda, capreque, xê Tá leda, mundinha, capreque, xê Manda de monta, capreque, xê Capreque, mundinha, aham Capreque, capreque, aí Capreque, capreque, leda, capreque, capreque, xê Tá leda, mundinha, capreque, ué Leda, capreque, capreque, tchu Puts chegaram estressados no bifa, disseram papo, até agora Tá na hora, vamo fazer história Capreque, mundinha, leda, aham Capreque, rebola, capreque Tamo na boca do povo, é E gino carneiro Não treinamos mais, dá uma batalha Ainda nos dão dinheiro Capreque, capreque Sumido da vovô, falou mais alto Litana, demacatana Vou dar corrida nestes pais altos Que aqui fazem parafunda E acabamos confundidos Só que, só que nido que lamba Vocês se meteram com fodido Mudo pequeno, já é bandido Já fala de pira e fumo Tem dupla personalidade Em casa é só leite e sumo Quando o pai viu, não acreditou Colô, capreque, capreque, capreque Mama disse não pode não E o vizinho que cobiçava Lideram razão Estou a levar, estou a levar Mesmo sem carro, estás a ver Estou a bater, estou a bater Esforço de ontem, estás a ver Maravilha do gueto para a Siri Sou comando um fodido, invadido o espírito Mesmo João Lopes sabia Que eu seria o Thali No chão do mestre, é d'anguia Willow Longopa, falou de mim em geral Pai dele, tamo na guida Eu tenho missão no estilo Minha vida é uma corrida Eu tudo que vivo, filho Filho, filho, filho Não vale a pena, sou papoite Muito e vira minha luta De dia como de noite Vale sem bônus Lixo no mônus Ninguem vos mente, putos Esta merda não é soro Entrapalho atrás de trabalho Guedo, produções e a casa Bombamos a grosso e a retalho Ei, fui falho na cara Teleiro King, primeiro filho do mestre Ara E Zé que dá gosto, bate e seninho Agora só estou a soltar lágrimas de alegria Ara, mestre, DJ DJ Guila Meu puto baba, me gastarei Guembe King Partido do espera Deixem soe